Quando cê entra, é entropia Mas cê reduz a marcha, dirige com cautela Televisão, cinema mudo Mudei de casa, te mando o endereço Eu sou voz, saliva e fumaça Sinal de fogo, soltem remoto Ou pisca alerta Eu sou voz, saliva e fumaça Escalarista, soltou da rixa Com a mais recente novidade Eu acabei de saber Sem ser por você Eu acatei Sem querer A não ser por você O arca corso Eu ouço, te escuto Não, te escuto A sua atenção O impossível, o invariável Quem é que ganha, como te apanha só? O previsível, o indecifrável Qual teu arranha, céu? Sou voz, argila e manada Sou pai de fogo Sou quase nada Sou quase nada Eu sou pai, raiz e nóis, moscada Parou o teu moço Fiquei olhando o peito como Que eu acabei de saber Que eu não sei quem é você Você O quê? Por quê? Por quê? Aonde? Quando? Você irá me ver De novo, sozinho, feliz Amém 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 O que é isso?